Tá, é triste, vamos lá. Tá, é triste, vamos lá. Tá, é triste, vamos lá. Tá, é triste, vamos lá, gente. Não, eu falo, eu não tô errada. O quê? Tia, eu tô brincando. Vamos lá, gente. Identifique os estados físicos da água em cada situação abaixo. A água dos mares... Oi. Você vai ver? É, a pessoa quer entrar. Lohan. Boa tarde, Lohan. Oi, Lohan. A gente tá fazendo a correção do dever de casa, tá, Lohan? Não, assim, ela chegou na hora. Não, assim, não é isso que vai estar com a correção. Nossa, o dever de casa é muito fácil. Tá aprendendo a mexer agora, a tia, eu vou pro bicho. Tá bem, parou. A tia deve ter treinado. Esse sábado e domingo, né? Ai, ai, a gente faltava essa. Tem noite. Os icebergs. Encontramos um estado físico sólido, né? O vapor da água encontrado na natureza. Vazioso, né? Tia, você vai ter um nome de doce. Tia, eu gostei doce. Só isso, tem estado físico. É, porque é preguiça maior, né? Não, tia, não. É, não está, não. Tia, não. No último dia souber espaço para você no estado. Vamos lá, gente. Questão dois. Como chamamos a transformação das gotas de água que formam as nuvens em neve e granizo? Precisação. Três. Leia a frase abaixo. O granizo fazia um estrondo no telhado da oficina do ferreiro. O que significa a palavra em destaque? Oi, tia. Tia, eu quero esperar. Tia, eu quero esperar. Tia, eu quero esperar. Tia, eu quero esperar. Boa tarde. Tia, depois eu vou parar. Perdeu o ônibus? Tia. Mora muito longe, né? Tia, depois eu vou parar. Tia, depois eu vou parar. fez comigo na sexta-feira. Tia, depois eu vou parar. Eu falava assim. Tia, depois eu vou. Tia, depois eu vou. Tia, depois eu vou. Tia, depois eu vou. devido à queda bruxa da temperatura. Botou? Se eu não sei, a água se firme, só edifica a forma de desagrecer que se unem com o sinte é uma atividade que é realizada em nosso cotidiano e que depende da água pessoal Botou bem? O que são rios voadores? O que são rios voadores? O que são rios voadores? Botou o que? Você não botou a definição, né? Você botou a causa dele Tia, eu vou ver se comecei Deixa eu colocar no poder E se coloquei muito mais Ai, Jesus Tia, eu troco pra mim, vou deixar E eu tenho que baixar a pedra Ah, tia, eu andei lá Tia, eu vou fazer a gente começar a fazer Porque ele não Tá dando a licença de quebra Tia, eu vou fazer Ele deve estar febrado Sei lá A matinha, eu vou mostrar o lá Aconteceu, só o tamanho do Tia, a matinha Tia, a matinha Tia, a matinha Não vai fazer Não vai fazer Não vai fazer E os valores são Que a matinha é a serpente Ou seja Tem vapor de água E se não, tá pegado de plantão O que eu tenho Pode quebrar disso lá Pode quebrar Tem outro? Tem outro? Não tem Não sei, vou ver Pode Pode Tá bom, Lixinha Peraí Tchau, Lixinha Peraí Sim, Lixinha Eu tava esquecendo de copiar Então, a matinha Colocada até aqui Mas eu não coloquei o resto Tinha 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 botado errado Tinha botado errado Aqui Tinha Tinha Você tem que colocar Aqui Sim Esse é o mesmo Aqui O que é isso? 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 Tá bem fácil. Dá pra levantar ele um pouco? Nossa, tia, que fácil! Agora? Agora? Tia, não vai lá pra fazer aquele jeito, não? Puxa, o negócio não deixa de novo. Não deixa. Vamos, gente, ficar quietinho e fazer o dever? Ó, e a galera que gosta de molengar, vamos acelerar, hein? Você vai pesquisar, né? Você vai saber, vai ouvir falar agora pra você pesquisar. Você vai pesquisar. Deixa eu falar. Nossa, tia, que legal, tá muito fácil. Nossa, tia! Chega! Todos os trabalhos têm que ter alguma figura? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Não. Não. Você tem que dar, você tem que dar exemplo, você tem que falar qual o exemplo que você tá dando, né? Oi, mamãe. A figura? É bom, né? Você vai precisar escrever, 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 não vai botar nada, não vai desenhar algo relativo àquilo, não vai botar nada. Se você não pode desenhar, você imprime uma figura e coloca. Oi, tia. Agora, uma imagem. Ô, tia, a impressão lá de casa, a ginta, está acabando porque eu imprimi muitas coisas, então algumas imagens estavam meio falhadas. Ah, normal. Eu, para resolver, eu pintei, tá? Ótimo. Pois eu vou lá na frente e foi pra fazer. Eu também tiro. Mas, gente, vocês não conseguem copiar em silêncio? Ô, Débora, só um modo de você copiar um dever? Fala. Tá ótimo. Tá ótimo. Não precisava. Aí, a hora que eu peço, todas as imagens que eu coloquei, não tem por isso, né? Ela pagou R$ 35,00. Nossa! Ela pagou R$ 35,00. Ela pagou R$ 36,00. Ela pagou R$ 300,00. E ela pagou R$ 35,00. Só um momento. Ó, todo mundo já fez o iniciado 1? Sim. A gente está copiando ainda. Só vamos acelerar aí, né, gente? Tá, gente, sem conversa. Tá, gente, sem conversa. Tá, gente, o meu palácio tem ali, gente. Eu acho que você... Acabei, tia, só falta eu terminar o 3 e o 4. Tá, vamos fazer o bebêzinho ficar quietinha? Tá tudo fácil. Gente, vamos fazer silêncio e copiar o dever, por gentileza. Ó, já vou tirar as opções do número 1, hein? Ah, tia, você não consegue ver uma coisa e não comentar? Não consegue? Já falei pra vocês na hora da cópia, evitem ficar falando, sabe por quê? Vocês se atrasam e atrasam as pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Aí parece que a tia tá falando uma coisa, assim, absurda. Você quebra a concentração do amigo que tem dificuldade de se concentrar. Porque fala demais. Custa ajudar o amigo que tem dificuldade de se concentrar. E aí eu vou fazer as alívio para o aluno. Passa. O que você quiser. O que você quiser pode botar isso aí? Amor, a organização do seu corpo do seu caderno, quem faz é você. O que você quiser. Tá? Pois. 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 Agora entende. Pois. 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 Mas, gente, oito palavras demoram tanto assim? Não, mas não pode demorar. Tira, pode tirar aqui. Eu também. Eu sou do quarto. Eu sou do quarto. Eu sou do quarto. Gente. Eu sou do quarto. Estou esperando os amigos terminarem, tá? Estou esperando os amigos terminarem. Estou esperando os amigos terminarem. Oi. Posso subir um, gente? Pode. Quê? Mas, gente, como assim, gente? Oito palavras. Acabou? É até o quarto. É até o quarto, só glória a Deus. Não, ela é até o quarto. Não, ela é até o quarto. Não, ela é até o quarto. Sim, eu botei. Escreva o quarto. E depois ele faz isso aqui, né? Oi? Sim. E aí depois eu faço isso aqui. Abre. De nada. E a gente... Sim. Oi? Oi, o paciente. Oi, o paciente. Oi, o paciente. Obrigada. 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 Gente... Gente. O que você acha, meu pai? Gente... Gente... Vou fazer a chamada, hein? Agatha, Ana Beatriz, Danilo, 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 cadê você, meu anjo? Danilo, eu estou fazendo chamada, meu anjo. Danilo? Danilo? Oi, Anil. 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 Tá, Danilo, Manu, Lohane e Pedrinho. Lohane, planchado, né? Pedrinho. É, a Manu fez você com o presente. Danilo, cadê você, meu anjo? Vamos lá Débora Elisa Lara Léo Lohane Lolô, cadê você? Lolô Danilo Está me escutando, Danilo? Eu preciso que Danilo e Lohane me falem se estão presentes na sala de aula, porque eu estou fazendo chamada. Tia Show, Danilo. Tia, eu não respondi, porque eu fui na casa da minha avó, que é aqui do lado. Fui lá na casa da minha avó, porque meu tio estava lá. Tá, mas a aula é aqui, é aí, tá? Não é para você ficar passeando, não, meu amor. Cadê Lohane? Lolô? Lolô? Vamos lá, gente. Manu já falou presente, Maria Eduarda, Nicolas, Nicole, Pedro. Presente. Rafael, Rodolfo, Sara, Sofia e Uri. E o tio, a gente leu uma minuto para entrar na cozinha. Foi um minuto. A olha só para a rua aí, tu sei. Você vai passar para a logo? Ah, não. Na cozinha, pode ser legal. É, Betsa, né? Deixa ela vir na boca. Pode abrir a coordination. Deixa ela vir pra quando. Oi, Lolo. Cadê você? A tia precisa de um sinal de vida seu para colocar presença para você. Coloca no chat um oi, presente, estou aqui, estou viva, sou eu que estou assistindo a aula. É incomunicável, assim fica difícil, tá? Eu não sou um robô. Eu não sou um robô. Digite três imagens do hidrômetro, do parquímetro ou do sinal de trânsito. Meu Deus do céu. Ó, essa turma está difícil online, hein? O pessoal fica se escondendo, parece Mr. M. Tem um monte de Mr. M aí. Ah, tá, Lolo. Vamos embora, gente, copiando o dever. E quem já terminou de copiar, a boquinha é fechada? Sim, vai ser fechada. Né? Vamos ser felizes, boquinha é fechada, vamos? Vamos, vai, vai. Sim, vai ser de vez em algo também. Boca fechada, ela não entra mosquito. Vamos, gente. Acabou de copiar? Acabou de copiar? Vamos embora. Sim, querido. Sim, senhora. O que é isso? 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 Obrigada. O que é isso, filho? Agora que eu vi que não tinha botado o cabelo em você. Ah, meu Deus, depois que eu corrigi tudo. Acordem! Ai, 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 hein? Turma! Gente, mas parece que eu falo grego mesmo, né? Falta só um cafezinho, que fica assim, Ana. Café não, tinha chá. Poxa! Chá, chá. Não, é um chá de fecho-bico. Não, é um chá de fecho-bico. Que amor, bebe a água? Léo pediu pra ir no banheiro. Foi, Léo? Vai lá, rapidinho. Quando ele voltar, você vai beber a água. Léo, ó. Léo. Léo. Volta. Volta. Vai, Nícolas. Ô, Léo. Você vai derrubar tudo, meu filho. Presta atenção. Meu, hein? Tá ansioso? Tá nervoso? Vai, Nícolas. Depois deixa ele ser traumático. Daqui a pouco ele vai na paz. Atividades, não é atividade física, não, meu filho. Atividade que a gente faz com a água, não é atividade física, não. É que a gente usa na agricultura, na... Tomar banho. Descovar o dente. Descovar o dente. Entendeu? Descovar a comida. Da criação de animais. Descovar a comida. Descovar o dente. Descovar o dente. Dois. Galera, todo mundo de casa terminou? Oi? Caderno. Vai, Léo. Devagar. Bem devagarzinho. Vai devagar, devagar e devagarinho. Vai no Martinho da Vila, por favor. Já tem o meu debochado ainda. Então tá, você cadê? Canta aquela música pra Léo. Assim, ele é debochado, debochado, debochado. Aí, é debochado. Ah, mas ela é debochado. 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 Sim, é debochado. Sim, a gente já botou. Mas agora, vamos botar mais isso. Quero, tá? Quero. Por favor. Sim, eu tenho. Tá. Tá. A gente vai dar pra ouvir na tia. 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 Quem vai transmitir é o verbo principal. Que normalmente ele estará numa forma nominal. Então, esse verbo principal, ele vai vir numa forma nominal. Que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, os auxiliares, eles vão determinar o tempo, o número e a pessoa da frase. Nesse caso aqui, ó. Verbo auxiliar é o verbo auxiliar é o verbo auxiliar é o estão e o verbo principal é registrando. Os dois juntos vão formar uma locução verbal. Deixa eu perguntar pra vocês o que é uma locução verbal. Você vai dizer. É a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal que vai formar a locução verbal. Vamos usar umas frases aqui, ó. Estou ouvindo uma linda música. Estou é o verbo auxiliar. Ouvindo é o verbo principal. Esse ouvindo aqui, gente, ó. Ele terminou com NDO. NDO, ele é o quê? Gerúndio, não é isso? A forma nominal, nós estudamos. As chuvas têm causado muitos estragos na plantação. Esse tem aqui é verbo auxiliar. E causado é verbo principal. Causado terminou com ADO. Então, ele é o quê? A forma nominal é participio, não é isso? Então, fique atento a isso. Quando vem a frase, tente identificar logo o verbo, os verbos, né? Veja se verbo principal, ele vai estar na forma nominal. Seja ele infinitivo, gerúndio ou participio. Os meninos e as meninas estão jogando muito bem. Estão é verbo auxiliar. Jogando é verbo principal. Jogando aqui, terminou com NDO. Ele é gerúndio, né? A forma nominal dele. Ela vai chegar mais tarde. Vai é verbo auxiliar. Chegar é verbo principal. Esse chegar aqui terminou com AR. Então, ele está no infinitivo. A forma nominal dele é aí. Aqui, ó. O verbo auxiliar mais o verbo principal, eles vão formar uma locução verbal. É isso que você tem que colocar em mente, tá certo? Quando olhar a frase, tente identificar os verbos logo. E depois você vai ver quem é o verbo auxiliar e o principal. Geralmente, gente, eles vão estar pertinho um do outro, certo? Escuta essa dica aí. E o verbo principal, ele vai aparecer numa forma nominal. Seja ela no infinitivo, que a gente viu que termina com AR, ER e R. Seja ela no gerúndio, que termina com NDO, não é isso? Ou seja ela no particípio também, que termina com ADO ou IDO, certo? Então, fiquem muito atentos a isso. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu voltar aqui um slide. Aqui, ó. Eu tinha comprado uma bolsa. Esse tinha é verbo auxiliar. E comprado é o verbo principal, ó. Tinha comprado. Esse comprado terminou com ADO. Forma nominal, participo. Então, fiquem atentos. Auxiliar e principal, eles vão estar pertinho um do outro. Então, agora a gente vai treinar uma atividade sobre esse conteúdo, que não é tão difícil. O segredo é identificar os verbos nas frases, certo? Vamos treinar agora. Tchau. 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 Obrigada. 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 Tia, já estou campeã na atividade, tá? Obrigada. Tia, só me render com atividade? Por enquanto, sim. Tia, vai ter mais tempo. de novo acabei de falar vai dependendo conforme a gente vai trabalhando se a gente for fazendo rápido vai vir mais coisa, tia? sim o que? o que? o que? o que? ah, tá olha a hora, hein não vai te dar uma raiva quando a pessoa a gente vai ver quem é dentro da sala dá raiva quando alguém quebra o silêncio da sala? terminei, tia show, mamãe gente, silêncio nossa, tia, já eu coloquei o acento do jota legal eu vou colocar aqui só melhora ela Tchau, tchau. 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 Gente, agora é um silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obra. Exatamente. Oi. A tia nem escutou. Eu quero ver no próximo a questão como é que vai ser. Já terminaram de copiar? Vamos embora. Deixa eu ver. Tá. É engraçado que por telepatia dá uma mais gelada. Não sei, porque a nossa mente é gelatina. Nossa, o sangue é frio, né? Aonde que você é frio? Você é magartixa? Você é réptil? Eu? Não existe. Ela é mataruza, tia. Lacraia. Por causa da sua vida. Calma, Nicole. Vai lá, vai. Leva o tia. Tia, 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 tia. Vai, tia, tia. Vai, tia, tia. Vai, tia. Vai, tia. Não, pega o copinho lá. Vai, tia, tia. Vai, tia, tia. Vai, tia, tia. Vai, tia, tia. É, a gente tá morto. O nosso sangue é quente. Se tiver frio, meu filho, já bateu a porta. Ai, chega o pão queimado. Gente. Rodolfo. Bia. Bébara. Minha cara. Errita. Vai lá. Sara. Sara. Maria Eduarda. Lara. Ágata. Rafa. Bota de licorne. Bota de licorne. Ótimo. E o olho. E o olho. Leota, deixa o padrão de ciência. Vamos, gente. Faz o bebê. Ótimo. O tia, tia, tia. O tia, tia. O tia tá. Tia, tia. Tia, tia. Parabéns. O que é isso? A Ariana Grande. A Ariana Grande. A Ariana Grande. A Ariana Grande. Gente! Eita! Ariana Cega? Eu conheço o Cátia Cega, a Ariana Cega não conhece nada. Tia, você conhece a Adriana Calcanhoto? Ai, você virou uma vampira, ele não sabe. Vamos lá, gente, vamos, fazer o dever, eu preciso terminar aqui. Oi? Oi? Eu nunca morri pra saber, então, quando eu morrer eu te falo, tá? Tudo fica gelado, né? Automaticamente. Gelado e duplo. Vai fazer assadinho da gente. Gente, eu, hein, cada um. Ah, morrer eu vou assar. Assar pra querer. É, né? Vai se esquentar, gente. Não, é que ele vai pegar, vai fazer um churrasquinho. Vai, cruze. Pegar o coração. Cara, garoto. Vai pegar o seu bebê. Gente, chega. Pegar o coração. Pegar a tua língua. É uma besteira. Ui, credo. Eu, hein. Ai, gente, que papo macado. Vamos fazer o bebê agora. Eu, hein. E, Uri, você tá em qual questão, onde? Vai testar o ônibus? Ô, meu Deus. Dois. Dois. Tia, cadê? Não, tia. Dia, cadê? Não cadou, não. Ah, não deu. Cadê? Não cadou? Não cadê? Então, se eu falar cadou, não. Acabou, gente. Ah, cara, a gente tá escrevendo. É, ela tá escrevendo. Não, não, não. Não, ela está... Ela está... Ela está... Ela está... Ela está... Ela está... Gente, pega! Ah, nem que comecei, não entendeu? Sim. Eu acho que eu já entendi isso, porque eu estou ali no caderno, tem um dever falando sobre... como jogar os verdes. Porque eu acho que... Caraca! Eu acho que é muito fácil. Tchau! Tchau! Parte seu coração! Tchau. Obrigada. Nossa, a gente vai ter que fazer isso tudo. Você está em qual questão? Vê. Acelera aí, meu anjo. Só um momentinho. Acelera aí, meu anjo. 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 Mas aí vai ficar difícil, hein? Vamos embora, gente. Vai ficar muito embolado. Bora o quê? Olha, eu preciso de espaço aqui no... Na atividade. Na atividade. Vamos embora. Eu falei que nem você gosta, porque eu acho que não vai ficar muito bom. Acelera aí, meu anjo. Nós. 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 Eu... Nossa, tia. É só isso. Tchau. 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 vai cantar. Ai, Jesus. Depois você vai fazer tudo isso. Meu Deus do céu. Verbo. Vamos conjugar no presente. Nas pessoas do singular, eu, tu, ele. Do plural, nós, vós, eles. Entendeu? Entendi, mas eu tô falando. E ele não começa ali comer e partir. Da mesma forma que eu botei o do cantar. Eu fiz o exemplo do cantar pra vocês fazerem o do comer e partir. Entendeu? Então, no pretélico perfeito faz comer e no pretélico... Não, bebê. Cantar no presente, no pretélico perfeito, pretélico perfeito, com tudo do presente, com tudo do pretélico. Tá? Depois ele vai fazer comer. Conjugando. Mais cinco. Que barra? Que barra? Mamor, eu quero assim, ó. Do jeito que tá aqui. Não, eu sei que você vai... Manda de barra. Não, não. Eu campo. Vamos na barra, eu campo. O que vocês estão juntos? Vai andar. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero verbo por verbo. Ai, meu Deus do céu. Quer moleza? É, tia. Eu quero comer gelatina. Tia, tia. Ai, não é bom. Quer moleza? Você fica pudim. Né? Come gelatina. Tia, meu pai fala... Tipo a minhapa. Tia, meu pai fala que é papado. Não, é... Mas quer uma... Uma coisa assim... Imagina a indolação que não vai ficar no caderno nisso. Dá até medo de olhar. Não, não. Não, não. Depois do pretérito... Aí, tia, é isso. É isso, hein? Tia, depois do presente... Ah, você botou o futuro do presente, o futuro do pretérito? Não, tia. Ah, então apaga aí. Tia, depois do futuro... Tá bom? Número um? Não, não. Tia, Sofia, tá dizendo que eu não falo a minha hora de você. Ah, eu tô ocupada. Fala, Sofia. Depois do pretérito do presente, é futuro... Futuro do presente. E depois futuro do pretérito. Aí, tia, depois do futuro... Eu até agora não me acostumei com o nome futuro do presente. Não, pretérito do futuro e pretérito... Pretérito do futuro não é. Imperfeito, pretérito e perfeito. Aqui, aqui, pode botar, por exemplo. Não, bebê, você não tá me entendendo. Não tá. Olha aqui, olha aqui. Verbo cantar, eu quero no presente, no pretérito do futuro, pretérito do perfeito. Depois pretérito e perfeito. Entendeu? Eu quero no tempo cada um. Depois você vai botar verbo comer. E vai seguir tudo isso aqui de novo. Depois você vai botar verbo, partir. E tudo isso aqui de novo. Eu sei, mas eu tô perguntando se pode colocar aqui, aqui... Não, não tá embaixo do outro. É, eu quero um embaixo do outro. Não tá nada misturado. Não, eu não quero ir do lado do outro. Como assim? Assim, ó. Cada verbo um do lado do outro? Não, assim. Não, gente. Isso aqui, ó. Cada verbo. Olha só, presta atenção. Se você for botar cantar e botar presente, por tudo do pretérito. Não. Pretérito e perfeito. Pretérito e perfeito, ok. O que ela quer fazer é assim, ó. Presente. Cantar, comer, partir. Pretérito e perfeito. Comer, cantar, partir. Entendeu? Ela quer otimizar. Não, tia. Não é isso que eu tô falando. Ué, mas como é que eu te perguntei? Você falou que eu queria botar cada verbo. Você quer fazer igual o meu? Eu nem sei o seu, tia, mas é assim. Não, tô mostrando pra ela. Tô querendo mostrar pra ela se é assim que ela quer fazer. Cadê, tia? Assim, ó. Só isso, tia. Só isso. Mas não mistura os verbos. Ai, tia, ela tá boa de falar. Tia, não é isso, não é isso. Tia, eu tô falando isso. Ó, tá bom. Cantar. Ai, você fala. Eu, tu, eles, nós dois deles. É, né? Comer. O que eu acabei de falar? Que não é pra fazer. Vai chorar. Ô, ô, Lara. Eu acabei de falar que não é pra fazer. Não, tia. É assim, ó. Não dá um jeito. Tá, obrigada. Vai, gente, que eu tô fazendo, que é melhor que você faz. Oi. Tá confusa por quê? Faz o que tá aqui e você vai fazer tudo bem. Vai lá. Pode chamar. Pode chamar. Quê? Não pode falar. Ah, não pode falar o quê, minha filha? Não. Não, o quê? Tia, posso banhar? Sim. Tia, eu sou só não entendendo. O que que você não entendeu, gatinha? O que é isso? Ô, tia, o júri do presidente tem isso. O que é isso? Tá no teu livro. Você não te abençoe, não? Tia, eu pra fazer isso tudo e eu só... Ai, tia, eu já não tava... Eu já tava fazendo o que fazer. Não, eu falei o que era pra fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala. Calma aí, gente. Só um momento. Fala. É tudo cantar, meu amor. Só que você tem que conjugar da forma correta. Tia, eu estava nas aulas de português, viajando pro Mundo da Lua e não estou entendendo o que você está dizendo. Não, é mais... Mais ou menos isso, né? Então, tudo a gente vai escrever. Cantar, só que... Primeiro tudo cantar. Tudo cantar, só que... Tudo, todos eles. Em todos os tempos. Gente, tem que vergonha, gente. Gente, falem pra mim. É só isso tudo. Como é que você fala? Não tem nada disso tudo. É só preguiça que maximiza tudo. Eu, hein? Senta, por favor. Porque depois vai dizer que eu não expliquei. Não, não vai perguntar nada, não. Vamos lá, gente. Verbo cantar no futuro. Eu... Eu... Canto. Não vou nem botar no letra maiúsculo. Tudo determinado. Eu... Peraí, nada. Eu canto. Tu... Canta. Canta? Canta. Ele... Canta. Nós... Cantamos. Vós... Cantar. 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 Eles... Cantam. Esse cantam aqui, eu boto com a oti ou com a m? A m. Agora, vocês lembram o futuro do presente? Vocês conseguem aí... Do presente. Vocês meio conhecem. Vocês conseguem ainda lembrar qual é a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito? O pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Não. O que aconteceu... Uma vez só. O pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu no passado várias vezes. Então, eu... Cantei. Cantei. E se fosse pretérito imperfeito? Seria eu o quê? Eu cantava. Então, vocês já podem fazer. Tia, tá bem fácil. Tia, eu só queria te perguntar. Tia, eu só queria te perguntar. Tia, eu te pretérito imperfeito o que eu pedi. O que eu pedi. Vamos aí, que eu vou tentar tirar esse negócio aqui. Isso. Agora, eu... Isso aqui, não pode fazer o que você falou. Eu consegui fazer o que eu pedi. Sim. Isso eu não quero que faça. O que eu pedi? Eu queria te perguntar. Tia, tia... Tio... Só ir? É... Tia. Tia, eu acabei... Ai, gente, que negócio chato isso aqui. Tem só um momentinho, gente. Deixa eu fazer o que tem que ser feito aqui. Deixa eu fazer o que tem que ser feito aqui. Tia! 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 Oi! Tia! 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 Oi? Pra comer e partir. E partir. Arrasou. É você que não tá entendendo ninguém, Lara. O problema é que a Lara não quer entender. Lara, você não copiou isso aqui em cantar? O verbo cantar? Agora você vai botar, quando você terminar aqui, ó. Futuro do pretérito na pessoa eles. Você vai pular uma linha e vai botar verbo comer. E vai repetir presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Aí quando você chegar no futuro do pretérito eles com o verbo comer, você vai botar verbo partir. E vai botar presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Entendeu? Então faça isso muito quieta, faça isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Rafa falou aqui didaticamente. Rafa, deu uma aula. Na próxima vez eu vou pegar no quadro e vou desenhar, aí você vai entender. Ah, gente, ninguém consegue fazer um TikTok aí não, pra poder ela entender? É, gente, ninguém consegue fazer um TikTok aí não, pra poder ela entender. E tava, gente, tava, gente, tava sem prechando atenção na minha edificação. Eu não quero nem copiar. Ô, Léo, copia o dever, por gentileza? Mas eu quero que você copie primeiro, bebê. Eu tô pensando, mas tinha o duro, né, do seu preço. Eu tô fazendo o duro, né, do seu preço. Tá bom. Mas ele não quer procurar no livro, tá que preguiça. Eu te amo, tia Ana. Mas agora eu vou passar. Ele já vai passar 67, o Paulo. Então, se o Léo não quer, tá com preguiça, ele vai conseguir um nada na vida, porra. Nada na vida, né? É 75. É 76. Gente, a preguiça não leva ninguém a nada. É, não vai conseguir nada. Tá bom, gente. É verdade. É só nas 60 até 800 e tá tudo ali. Pronto. Ai, Jesus. De novo? Você tá com a gente engraçada? Na hora que eu falo de roubar de ouro... Ah, ninguém acha complicado. Ninguém acha... Ó, ninguém acha complicado aquelas danças que parecem que você vai se torcer todo o TikTok. É um negócio novo aqui. Ninguém pensa aquilo ali complicado. Passar de fase em jogo, ninguém acha complicado. Sim, é complicado. Ninguém acha chato aqueles YouTube que ficam falando um monte de besteira. Ninguém acha chato. Agora, o DV é chato, o DV é complicado, o DV é difícil, né? Agora, o YouTube não é chato, TikTok não é difícil, passar de fase não é difícil. Sim, eu vou fazer tudo. Só que YouTube, TikTok e jogo não vai dar futuro pra ninguém. A atividade do DV, a aula, vai dar futuro. Oi, tia. Engraçado, né? Vai ficar lindo lá embaixo da ponte, jogando videogame. Aí, caiu o teto lá da casa que não tem dinheiro pra consertar, fazendo TikTok, né? Desempregado, jogando, vendo YouTube. Oi, tia. Engraçado, é que o que é isso? É abrir o livro, é abrir o livro, é abrir o livro, mas não é difícil. Entrar na aula, não prestar atenção na aula, enquanto a professora está falando, está jogando. Isso não é difícil. Foi tudo. Não é nada difícil. Olha, ainda fora. Vamos lá, gente. Ô, tia. A única que eu tenho que fazer isso aqui. Olha só isso. Eu não podia fazer isso aqui. Parece que eu estou fazendo um... Vamos, gente. Você já terminou de copiar? Não, eu vou passar. Agora eu vou fazer. Vamos embora, porque eu quero fazer o do comer e do partir. Anda. Anda. Agora eu vou fazer o do comer e do comer e do comer. Eu estou fazendo... Agora eu vou fazer o do comer e do comer. Tia, agora que eu estou fazendo... Tia, agora que eu estou fazendo... Tia, agora que você sabe... Minha mãe mandou mensagem, tia. Aonde? Mandou no grupo. Eu vi a minha mãe mandando mensagem. Não, mas se você estiver reclamando de mim... Ou se eu estou analisando de ouvido. É... Nossa. É verdadeira para mim. Nossa. Agora que eu fui... Eu fui ver que eu não... Tia, ela não caiu em gastão. Tia, se a minha mãe estiver perguntando se eu estou confortada, fala para ela que sim, tá? Eu não. Eu sou ponta a falar mentira? Tia, fala para mim também que eu não estou pensando. Estou brincando. Não, a tia botou no grupo os trabalhos que é para ser feito, repostando o que eu já tinha postado e pedindo aos pais para incentivar os filhos a fazer. porque vale nota. Aí sua mãe falou, o da Nicole, bota só o cartaz. Tia, a minha mãe manda apoio no grupo. Tia, a minha mãe manda apoio no grupo. A minha mãe manda apoio no grupo. A minha mãe manda. É... Não, está querendo fazer o que ela queria fazer, porque eu falei que não. Ai, Jesus! Ei, gente! Tem muito dever pra vocês estarem conversando. Léo, vamos fazer o dever? Bora, Léo. Mas, gente, é preciso essa conversada toda. Tia, eu tô presta... Léo, se você não... Olha pra mim. Se você não terminar, eu vou te mandar lá pra Tio Gilberto. Você vai fazer lá na coordenação. Você já copiou isso aqui? Sim. Já copiou, Yuri? Tá. Show, Rafa. Tia, eu tô fazendo e já tô escrevendo. Eu tô escrevendo o prefeito de comer. Tio Gilberto Tá. Tá bom. Tia, depois de comer, partia. É a conjugação, né? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Tia, tá escrito aqui. Quando você vai cantar, comer e partia. É só a preguiça, Dilma. São os verbos da primeira conjugação, da segunda e da terceira, gente. Não é? Mas sabe qual é a dificuldade? É preguiça. O título não é a dificuldade, é a preguiça. Mas eu tô falando, o nome da dificuldade deles é preguiça. Bom, tia, eu tinha dificuldade com a conjugação dos verbos. A primeira conjugação, a segunda e a terceira. Mas eu pesquisei no paderno, eu aprendi. Então, o que é a preguiça de aprender? Isso aí. A preguiça torna o cérebro impermeável, gente. Não absorve sabedoria. Tia, eu lembrei, Tia, de um vídeo que eu vi, a preguiça se me abraçava no cara. É, igual tipo aqui na sala. Oi, mamãe. Você acabou de copiar, Yuri? Vambora, meu amor. Termina aí que eu quero prosseguir. Terminou de cantar? Poxa, nem escutei você cantando. O verbo. Ah, tá. Poxa, tem ouvidos, né? Ainda bem que você não escuta. Não, você vai... Agora você vai comer. Ah, tá querendo fazer igual a outrinha ali, botar do lado. Oi, tia, eu quero ser paradinho. Eu quero bem separadinho. Oi, tia. E aumenta um pouquinho essa letra aí, tá? Com essa formiguinha aí, ó. Oi, tia. Oi, tia. Tia, eu parti muito forte. Ai, tia. Núria, você tá na pau. Ai, vai, vambora. Acelera aí. Tem nada pra você escrever aí. Ontem eu estava com uma dúvida de alta, né? Aí, eu tava falando lá com os meus tios. Isso aqui, meu, ó. Isso aqui e esse assim aqui ficaram assim pra fora. Aí, o meu tio Felipe falou que eu fiquei parecendo a minha galinha pimpadinha. Porque ela dá pra ficar dando isso assim. Pimpadinha. Dá marmilho pra ela, tá marmilho. Tia, eu dou, só que o osso dela é muito grosso. Tia, você tá falando que eu tato na minha galinha. Deve dar um caldo bom, hein? É muito grosso. Tia, Sila. Não tinha lugar de prazer. É o meu tio. Terminei. Ô, ô, ô. Ô, ô. Não, não. Não, não, não. 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 É que você tava copiando? Nada. Não. Você te machuca. E suas palavras são uma delas. Ai meu Deus, tadinha, tia, tadinha, 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 tá chamando a minha galinha. Gente, silêncio. Não vai fazer isso não, tia? Tia, tia, copiado. Ah, tá. Depois que eu ganhei o meu galo e a minha galinha, eu parei de comer frango, eu tirei vegana. Não vai fazer isso, eu sou me caro. Eu só acredito vendo. Tia, tia, tia. Eu não tô falando lá que foi. Ela não esconde lá. Fala, mamãe. Não sei. Não sei. Não, gente. O leite vem da mangueira. Mentira, tia. O leite vem da mangueira. O leite vem da mangueira. Você pode tirar, por favor? Eu não. Olha, depois eu tenho mais isso aqui pra copiar, hein? Até o final da aula eu quero ver isso aqui. Gente, vocês estão muito Nutella. Muito Nutella mesmo. Eu nunca vi um titulo tão Nutella igual a esse. Ai, meu dedo está doendo. Eu não consigo copiar. Ai, tia. Eu quebrei a minha perna. Eu não posso mais copiar. Tia, a minha perna... Olha só, tia. Eu falei ali na tia quebrei a perna. Eu não posso mais copiar. Rodolfo. Mas o que tem a ver o pé com a mão, Mariada? Mas o que tem a ver o pé com a nóis, cara? Ai, tia. Ai, tia. Ai, tia. Bora, gente. Tem conversa. É por isso que vocês se atrasam. É por isso que dá o desespero na hora de pôr em prática o que vocês aprenderam e o que vocês sabem. Porque tudo vocês levam na brincadeira. Ficam brincando na hora do dever. Não presta atenção. É isso que dá. Sara, você já terminou? Tia, terminei o comer. Agora eu vou fazer o tempo. Tá, partiu. Vamos lá. Tia, depois... Tia, depois... Tia, depois... Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. T Tia, depois partiu. Pratiu, embarandou. À pra ты ir embora. Tia, depois partiu. Tia, depois partsiu. Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. Tia, depois partiu. Assim partiu. Tinha, depois partiu. Ai,ズата. Ai gente, que negócio enjoar A moça A moça e o moço Será o São Benedito Só Jesus mesmo Ô tia Eu não sei Olha, não vai dar pra escrever aqui Olha, tia Fica quietinha, fica, meu anjo Só um pouquinho Poxa, tia Só um pouquinho, pouquinho Bem pouquinho Tia 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 Maria Maria Mas gente, eu não consigo botar um negócio aqui de jeito nenhum Tadinha da tia Tô na luta, numa luta assim Tia 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 Tia, eu tô aqui motivando a tia Nossa Nossa, gente Maria, isso aconteceu Não vai dar pra fazer os seis Então faz aqui Pode apagar até aqui o verbo Bota verbo aqui Tchau Tchau Oi Tchau 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 Vamos, gente Fazer o dever quietinho Tchau 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 se empate as cordas e se parte no meio, né? Não podemos fazer isso. É, eu tô assim. Não, eu tô assim. Não, não vai fazer isso. Que? 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 Lascar o feboso. Oi, tia. Oi, tia. A minha avó, ela tá falando no Facebook que ela viu o nome do Lázaro. Lázaro. Tá botando o seu volume. Aí a minha avó é o nome do Lázaro. Ela, como uma... Fala abaixo, meu anjo. Nícolas, vira pra frente. Ela falou um textão. Ela falou, Ah, essas pessoas estão fazendo meme porque elas não sabem o que as famílias passaram. Elas não sabem a dor dos familiares que perderam um monte de gente da família. Esse homem aí, ele é muito perigoso. Vocês vão fazendo meme, mas não sabem do que ele é capaz. Mas esse pessoal ainda tá fazendo meme da tragédia, tá fazendo meme do que a polícia ainda não conseguiu pegar o cara. Um monte de gente não conseguiu pegar um homem. Eu sei. A incapacidade. Eu tô falando de anima. Tá certo. Vai sentar. Não quero, Lázaro. Eu sou o mestre dos matos. Eu sou o mestre dos matos. Se eu sou o mestre dos matos, eu sou a... Eu sou a Lali Felícia. Se eu sou o mestre dos matos, eu sou a Lali Felícia. Eu sou a Lali Felícia. Eu fico imaginando, assim, o Léo fazendo o dever. Tia, isso aí é muito bom. Eu vou assim. Eu vou assim. Eu vou assim. Mas ela de novo, você quer o dever? Aí eu digo. Ele só tá falando desse negócio do Lágio agora. Dever. Eu falei. Já que eu acho que você tem que dar de copiar o dever? Vamos fazer o dever? Não, tia. Eu fiz errado. É só pra dar de copiar. Eu tinha que dar de copiar. Rápido. Rápido. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Eu vou botar o leão bem aqui do meu lado, já. Já, já a gente retorna, tá?